Rapaz, que onda, opa ai Desceu o caiaque que eu tô fudido Nossa Sai, mano, toma ai, dá um jeito Dá, dá um jeito, tudo se resolve Tá vendo ai? Vai, saca Pensando aqui Vamos, moleque, roda Vamos, moleque Vamos, moleque Vamos, moleque Vamos, moleque Vamos, vamos, vamos Vamos, moleque Ai, 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 corre Vamos, moleque Vamos, moleque Meu Deus Que frio é esse Ai, mãe Água É Era pra ter bota na F4000 É É Melhor descer pra cá do que pro lado da água Aí Aí, ó Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá 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 Aê, motão!